Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Alienware Vault Battle Simulator E hoje o primeiro desafio vai ser o desafio dos Godzilla's Esse desafio que temos 1, 2, 3, 4 tipos diferentes de Godzilla E podemos dizer que é uma evolução, tem o normal e vai ficando cada vez mais tunadão Bora lá, começando com o carinha do Tebis, outro carinha do Tebis e o nosso Patetão Para enfrentar os 4 Godzilla's Mano, esse desafio parecia fácil, mas não é Por quê? Porque as unidades precisam passar pelos 4 Godzilla's E depois enfrentar o Kong lá no final, velho Pateta explodiu e foi eliminado E apenas 1 Godzilla foi eliminado Carcharalodotosaurus e 2 Alossauros Eles são mais rápidos, mano Nossa Perro bonito Ficou preso no pescoço do Godzilla Isso, mano, é um mamute? Um mamute diferente, não é um mamute não, é um elefante Mas é um elefante diferentão Ô louco, mano Cara, esse jogo tá cada dia mais com unidades muito maneironas Ó, o primeiro Godzilla é ruimzão Toda vez ele cai Mas a partir do segundo, mano Pegou Deu uma mordidona do elefantão E eliminou ele Galera, deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Porque essa primeira unidade Eu não sei o nome Se você sabe, comente aqui embaixo A segunda unidade é o Boyfriend E a terceira é o Bowser do mundo do Mario O vilão do Mario que gosta da princesa E, mano, todos eliminados E o Bowser bestão ficou preso no portão Ô Bowser, sacanagem, cara Próximos desafiantes Gorilas Começando com o Wolverine E depois com o gorilão normal Cara, eles vão conseguir Eles vão conseguir, mano Ó, os primeiros a passar pro terceiro Godzilla Nossa, deu uma mega de uma cabeçada Mas dois passaram Dois passaram, mano Agora o terceiro Vamos ver o que o terceiro Godzilla faz Ô louco O terceiro Godzilla solta a místil, mano Como? Ah, vai passar Ah, não Nossa, por pouco Quase que passou Por muito pouco Batman Batman tunadão E Hulk E Venom Bora ver Mano, Venom se lascou Batman se lascou Venom conseguiu se soltar O Hulk acabou de levar uma mordidona Mano, Venom Passou pelo segundo Vai passar pelo O terceiro é o pior Mas acabou O terceiro até agora pra mim foi o pior, mano Mas eliminou o Venom Tigres e Ursos Polares Mano, o primeiro parece fraco Mas ele tem um baita de um Kamehameha loucão Que acaba com tudo, mano O segundo não é tão bom também não, mano O terceiro também não é muito bom, ó Ele tem uma motosserra Mas ele é meio bugadão Já o terceiro, mano O terceiro Taca Mísseis Perseguidores Até agora Ninguém chegou No Kong final Próximos desafiantes Um boizão Um leãozão Um Mickey E um Luigi Bora lá Tô torcendo pro Mickey Porque o Mickey É maneirão Vai lá, Mickey Vai lá, boi Vai lá, Mickey Mano Nossa Jogou o boi na lua, mano Mickey Vamos ver se é o fodão E se vai ser o primeiro A chegar no Kong Ó, a vida dele é grande, mano Ah, só que ele vai cair na lava Caraca, mas ele não explodiu O Mickey tá bom demais Triceratops Tunadão Cheio de armaduras Caraca Um dinossauro ali Que parece o Indoraptor O Indominus Rex Nossa Mas é Travou tudo, mano Explodiu Foi tudo E sobrou a Quissimisse A nossa delicada Quissimisse Que foi esmagada Próximos desafiantes Mano Esse Dinodino aí Ele é super rápido Ele é mod Ele é modificado Não tem no jogo Então Ele tem uma chance maior De vencer, hein Vamos lá, Dinodino Pelo menos Chegar no Kong final, cara Pelo menos isso Ninguém chegou Tem dois vivos Vão chegar Pelo amor Já vem três vivos Boa Bora ver a força do Kong final Imagina eles eliminar o Kong final, mano Podia derrubar eles na lava, né Podia derrubar ele na lava Não tem como, mano O Kong final quase que voa Foi pra lava Vitória 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 nos Jiro Jiro Rui Boa demais, Jiro Jiros Higuinhos Grudados Monte e Mickey Da Deep Web Olha, eliminou o primeiro Godzilla Boa demais Quem que eliminou foi o Monte Eliminaram o segundo Godzilla Caraca, o Monte tá muito bom, mano Caraca, o Monte tá tunadaço Tá, o terceiro eles não eliminaram Mas o Monte tá acelerando igual um louco Ô, louco, Monte Caraca, o Monte Ele eliminou Vitória Caraca, o Monte é muito mito, velho Vitória graças ao Monte Mas quem venceu foi os Hang Yangs Grudados Próximos desafiantes Carinhas do Roblox Esse cara ali é do Lego Lego Roblox O Monstro Laranja E o Bob Esponja Calça Quadrada Mano, não vão durar em nada, hein Olá, caras Olha lá, Bob Esponja, loucão Olha, chegaram no último Mano, os mísseis desse quarto Godzilla Não são tão fortes assim Vai fazer o nosso amigão chegar Ah, o nosso Bob Esponja Vai lá, Bob Esponja Acaba com o Kong Levou na cabeça Quer ver que o Bob Esponja vai ganhar do Kong, mano Não ganhou Se lascou bonito Galera, bora pro próximo desafio Esse é o segundo super desafio com armadilhas E eu tava morrendo de saudade desses super trituradores gigantescos, mano Então, nesse super desafio temos trituradores gigantescos, balistas, pombas e um alvo que é o nosso javali Foi lá, começando com o gigante da colina Uma unidade normal Em segundo, o minotauro também é uma unidade normal Aí temos um triturador vermelho e um triturador prateado Oh, que fácil, mano Já chegou, mano Ah, a balista protege o javali Ah, e tem outro negócio de perfurar ali Beleza Vai lá, vai o Esponja Então temos essa Olha, a armadilha é forte, mano A primeira armadilha, se pegar, é muito forte Temos uma, duas, três armadilhas Depois do javali E daí a balista que protege o javali Galera, bora deixar o joinha no vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora lá Rino, rino Levantou, tá vivão Só que agora, ó Temos a balista protetora, mano A balista protetora é muito forte Caraca Monstro rosa, monstro verde E esse doidão aí que eu esqueci o nome dele Quem sabe o nome desse branco aqui, ó Desse primeiro, comente aí embaixo nos comentários Vai bater a cabeça em cima Não bateu Ô, louco, mano Vai conseguir vencer Vai lhe dar o porco Não foi vitória? Ô, louco Monte carinha do Roblox e Venom Venom se lascou Já explodiu O monte Mano, o monte no último desafio era forte pra caramba, hein Esse eu acho que não é muito forte não Bora ver Ó, ele tem a armadura Cara, a armadura tanca muito bem as flechas Só que... Caraca O problema é que cai em cima da bomba, mano Cartoon Dog, carinha azul E Demogorgon Quase que eu esqueci o nome dele, hein Galera, se eu não falar o nome certo Comentem aqui embaixo o nome certo Se eu não falar o nome Comentem também Que provavelmente eu não sei Ou eu esqueci de falar Lá vem o Azubabão Com a baba radioativa Esse é o melhor Azubabão que tem Depois temos o Freddy E depois esse carinha verde aí Que ninguém sabe o nome, né Toda vez eu pergunto E ninguém fala Qual é o nome desse carinha verde zoaiudo aí Que tem um monte de olho Azubabão se lascou E Freddy Se explodiu sozinho Que isso? Ó, agora eu acho que umas unidades Que tem chance de ganhar Velociraptor Deem nichos Super velozes Vão acelerar Deram um saltão Vai vencer? Não venceu, né? Ou venceu? Tá vivo? Não tá vivo Que isso, cabritão? Que isso? Sobrou só o tigre Mano, esse tigre vai levar uma flechada E vai ser eliminado Na hora Na primeira vez Quer ver, ó Ih Se explodiu sozinho de besta E pra finalizar esse super desafio Batman e Carnificina O Batman já se lascou E o Carnificina Adeus Carnificina Bestão Bora pro próximo desafio Próximo super desafio Com armadilhas Agora Olha só que desafio diferente, hein? Temos duas passagens? Como assim? Tem dois lugares pra ir Unidade Ou você dá na mãozinha Lá da família Adams A coisa Ou você desce E dá no menininho É que estranho, mano E tem um super soco Inglês ali Não entendi, galera Não entendi esse desafio Bora ver como que funciona Ah, cai Ah, mas então Todo mundo vai por baixo Aí tem um triturador Perfurador Geratório Tá Bora lá Bora lá, gorila E quem vai conseguir por cima? Só as unidades super leves, né? As unidades leves e super rápidas O Luigi conseguiu passar Boa, Luigi Levou um soco Nossa Olha aí, que legal, mano Vão cair também, mano Não caíram A 1 caiu Colocou levinhos Tem que passar, mano Eu quero ver como que vai Ah, não vai cair Aí Ah, mas que besta Caiu na última Vamos ver se esse vai ser sortudo Vai passar Passou Vamos ver a mãozinha atacar Olha que legal, mano Como que pode, cara? Como que pode os caras Fazer uma mãozinha dessa Perfeita, mano Que legal Esse jogo merece Nota mil, velho Muito bom mesmo Muito bom mesmo Aí, ó Não faz nem cósica no buraco ali, velho Os esqueletões são super leves Vai levar uma dedada ali na mãozinha, ó Levou um chute, velho Que legal, mano Nossa Uma das melhores unidades modificadas Que eu já vi essa mãozinha Muito perfeita, galera Cefalossauro O Dinodino Que tem um super cérebro gigantesco E o Urbívoro Gordão Levou Na rabeta Levou na rabeta e eliminado Carinha do Roblox, mano Demais, velho Vai ter sorte também Eu queria ver alguém eliminar a mãozinha Mas não sei não, hein Galera A mãozinha dá um peteleco É esse movimento aqui, ó Não é um chute Dá um peteleco na unidade E joga a unidade Mano, pro infinito De tão longe que joga Bora ver de novo, cara Porque Mano, o perfeito é o Boxe Bull Pra ir lá Ah, Boxe Bull, seu gordão Você não vai ir lá na mãozinha Eu não quero por baixo Por baixo é chato Por baixo você leva um soco Do soco inglês Ou é triturado aí, ó Esses vão passar São super leves, ó De boassa, mano De boassa, de boassa Aí é sorte E pequeninês, né? Tem que ser pequenininho E vai e leva um peteleco Que é o seguinte Comentem a nossa palavra secreta Porque hoje tá demais Comentem embaixo nos comentários Peteleco Peteleco é a nossa palavra secreta E, mano, essa palavra secreta Ficou difícil, hein Peteleco Bora lá Porque agora o Bob Esponja Foi por baixo Vai, Bob Esponja Dá um pulo E dá pra chegar por baixo também E ninguém chegou ainda, velho Tá mais difícil chegar por baixo Do que por cima Esses O primeiro e o segundo vão passar Os outros não Quer ver? Olha, passar Ah, o terceiro não vai passar Ah, não Ó, encararam tudo Ih, ninguém passou Ninguém não, mano Passou só o vermelho Que isso, velho Vamos, amiguinhos Teletubbies Um vai passar Mas não tem salto Não tem salto, mano Levou Caraca, ninguém vai chegar no menininho de guarda-chuva Olha, ó Dois diludinos super modificados, hein Um foi eliminado Olha, velho Chegou um modificado Ah, a mãozinha é muito boa Não tem como Tabby's e Batman Batman é gordão Vai cair Ah, ele levou o Tabby's junto, mano Que chato Pô, Batman Você caiu E caiu pro abismo Passou Vai chegar Dá um salto, amigão Dá um salto Não dá Não tem como dar salto Caraca Cartoon Dog E Carinha Formiga Pô, caras Mas o problema é que essas unidades pequenas Não tem chance Não consegue saltar Esse desafio vai ser declarado Impossível, mano Olha Ninguém vai vencer Que isso Ó, se tem um que pode vencer É esses dois de minha amigão aí Olha lá Vamos vencer Não tem como, né A mãozinha é muito forte Ela dá um peteleco Impossível, mano Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foram três reacts madeirões Com três desafios diferentes Finalizando aí Com o mais legal de todos O mãozinha A coisa lá do Família Adam Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau